Ó, deixa eu fazer uma coisa. Tem uma moça que tá me esperando ali, que ela tá lá no rádio, mas ela deu uma fugidinha pra vir falar comigo. Enquanto você vai mexendo aqui, você fica à vontade. Eu vou ali bater um papo com ela e já volto aqui. Tá bom. Pode ser? Combinado? Então tá bom. Gente, amanhã tem Estúdio VIP com Guilherme e Benuto. E quem explica mais pra gente sobre este evento é ela, maravilhosa. Tudo bem? Que tá muito slim ultimamente. Faz tempo que eu não te vejo, né? Estamos, né, Maica? Tá linda. Seja bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Graças a Deus, tudo bem. Deu uma, como se diz, colocou lá no automático e correu pra cá. É isso. Pra falar desse evento. Amanhã. Estúdio VIP. Aqui nesse estúdio, gente, vai ser amanhã. Estúdio VIP Tarobá. Todo mundo no convite e dá tempo de participar ainda, Maica. O melhor, né? Que a galera pode participar. O sorteio vai ser hoje às 5 da tarde, então dá tempo. É Guilherme e Benuto, vocês já conhecem os meninos. Então, produção, tem como colocar a música aí desses moços? Pra gente, de repente, quem não conhece, os desavisados que não sabem, né? Qual é a música que ele canta? Vamos colocar a música? E aí vai ter amanhã. Tem batidas, tem sigilo, tem... Qual que ela mais? Haja colírio. Haja colírio. Eu acho que essa que eu mais conheço. Tá bombando. Essa tá bombando. Eu acho que essa... Essa eu amo, gente. É linda demais. Ela é linda demais. E aí eles vão estar aqui ao vivo comemorando os 3 anos da Tarobá FM. A gente, como exemplo dos primeiros, né? Que a gente teve aí o nosso... É, o primeiro com o Temi Tiago, o segundo o Diego Vitor Hugo e agora no terceiro ano, Guilherme e Benuto. Mais de uma hora, uma hora e meia de show a gente vai ter aqui dentro com os nossos convidados e também com os ouvintes que vão ser sorteados. Essa daí, ó. Olha, como é que são, produção? Eles tiveram na... Eles eles cantaram agora na Espo? Eles vão cantar amanhã. Eles vão cantar amanhã. Eles vão participar aqui e depois eles vão. A apresentação deles vai ser primeiro aqui no Estúdio VIP. Que chique, minha gente. E depois na Espo Maldrina. Você pode acessar. A galera pode entrar aqui e participar. A gente tem o nosso post aqui, galera. Puxa aqui pra minha produção, por favor, isso aqui, ó. É pra participação. Dá tempo ainda, o sorteio é hoje. Pode aqui, ó. Segue o perfil da Tarobá. Marca dois amigos, tá? Diferentes, né? Não pode ser famosa. Aquela regra de sempre. E aí a galera curte a foto, comenta ali, ó. Pronto, sorteio às 17 horas hoje, daqui a pouquinho. Dá tempo de participar. Mas dá tempo ainda. Dá tempo de participar, dá tempo. Tranquilo, dá tempo de você marcar um monte de gente e participar aqui com a gente. Vai ser bem bacana. Aí o pessoal vai vir assistir aqui no Estúdio, né? Amanhã a gente vai transformar aqui, ó. Tanto é, gente, que amanhã o programa vai ser gravado pra dar espaço pra Tarobá e FEM. Obrigada por ter dado esse espaço pra gente também. Imagina, pra receber, né? Fazer esse evento. E porque vai precisar montar também tudo aqui e não ia ter como, né? A gente ia te atrapalhar. Não, vai atrapalhar em nenhum momento, né? Aumenta o som, a produção. É linda, Eta. É amor, né? Estúdio VIP. Tarobá FM, Estúdio VIP, três anos de Tarobá. Ó, a rádio que já... Como que tá agora o slogan? Que eu já conquistou, né? A rádio da minha vida. A rádio da minha vida. Porque já conquistamos, né? Isso, já conquistamos. Antes era a rádio que vai conquistar você. Agora é a rádio que te conquistou e depois a rádio da minha vida. E é claro que você vai tá aqui. Com certeza. Tá certo. Então, grande festa. Gente, sorteio ao vivo na rádio também. Não perde as cinco horas, hein? Daqui a pouquinho, mas dá tempo de participar. Beijo, tá? Obrigada, Maica. Sucesso pra você, tá? Obrigada pra ti também. Obrigada. Tchau, tchau. Coisa boa, Jacolírio, minha gente. Coisa boa, hein?